Olha só, o outro osso já foi chamar esse quinto, porque senão atrasa a apresentação dos demais. A bateria também já está se aquecendo. Só aguardar agora, a população já está lá querendo brincar, viu? E como eu falei, de baixos de danças, viu? Eles gostaram do osso, acho que agora vai, viu? Já estão se aquecendo e vai entrar aqui no início da Duarte, da Silveira, Beira Rio. Para poder iniciar essa apresentação. Olha só, o batuque que a gente já começa a ouvir. E o osso funciona assim, viu? Tem estandarte, tem faixas, às vezes a agremiação também levanta uma bandeira. Como, por exemplo, bastante ursos prometeram trazer aqui hoje para a avenida a questão do mosquito Aedes aegypti. combate do mosquito, também doenças como zika, chikungu e dengue, que vão ser abordadas pelos ursos também. E o que eles têm que fazer é animar a população presente para poder ganhar pontos. Se não, eles perdem e aí fica bastante prejudicada essa nota. Estamos então na expectativa do início desse desfile, Vinícius. E lá vem a bateria se aquecendo. Cadê o urso, rapaz? Falei o que está faltando para o urso folião. Entrar na avenida é apenas um urso vir aqui para frente, viu? É só isso que está faltando. Enquanto isso, a patricada sai da Avenida Duarte da Silveira para poder dar espaço para os ursos. Ai, Taíva, dando show aí de cobertura. Grande Taíva Aureliano. Está no corredor da folia. Muito posicionado, inclusive, o próximo urso já está na posição também de entrar. Isso pode, inclusive, haver uma substituição, viu? O próximo urso que está para entrar, ele pode passar na frente, já que ele está todo preparado aqui para o desfile, Vinícius. Legal, hein? Legal, amanhã a cobertura completa em todos os telejornais. Qual foi o melhor urso, ou seja, o melhor bloco de Alahúrsa com esta cobertura tanto na área policial como no próprio carnaval da sua TV Arapuã. Estamos chegando ao final do programa. Olha, muito obrigado, muita moderação, ainda tem carnaval hoje, tem amanhã. Cuidado, hein? Muito certo. Conta da Notícia Conta da Notícia Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil Ok, ok, segunda-feira de carnaval. Chove em São Paulo. Está chovendo em São Paulo, 22 graus, mas o programa está quentíssimo. Os bastidores do carnaval agora no TV Fama. Isso aí, boa noite, Brasil, boa noite, nós somos Rubens. Sejam bem-vindos ao TV Fama ao vivo, hein? Estamos ao vivo e estamos gravando. Lembrando que teremos, vamos ter os bastidores do carnaval. Hoje ainda tem bastidores do carnaval a partir das 10h45. Agora são 6h54min, estamos ao invasco a todo o Brasil. Já vem a primeira bomba do TV Fama. A apresentadora loira saiu carregada da sapucaí. E você vai saber o que realmente aconteceu. E a gente enquadrou, sabe quem? Suzana Veira, no carnaval. O que será que é a rainha setentona?